Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Fidendo a def moda Fidendo a def moda Essa menina ela tá mal gostosa E pros pais ela não deixa astro Ela finge que vai pra escola Na favela do pó, ele que manda Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho É na treta do Jedi Que os criantes pegam a bolada Alô, filhão, desculpe Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela tá no camarote, avistou o Eduardo tocando Ela tá no camarote, avistou o Eduardo tocando Segura no ferro, vai cabuceta sentando Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Imagina a cor Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Imagina ele te botando Digi-doado é foda Digi-doado é foda Na favela do pó, ele que manda Eita, a metralha dos baile Só mandelão Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela é a trenta do Jedi Que os criantes pegam a bolada Alô, Viziliano, desculpe Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela é a trenta do Jedi Que os criantes pegam a bolada Ela é a trenta do Jedi Ela é a trenta do Jedi Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela tá no camarote, avistou o Eduardo tocando Ela tá no camarote, avistou o Eduardo tocando Segura no ferro, vai que a buceta Sentando, 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 sentando Imagina que tu sentando, sentando, sentando Sentando, 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 sentando Imagina ele te botando DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda